Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Olá, pessoal! O que temos aqui? Uma caixa de presente! O que deve ter na caixa? Bola! Mas quantas bolas tem aqui? Me ajudem, amiguinhos! Uma! Uma bola! Vou poder brincar com o Pintinho! Piu, 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 piu! Pintinho, vamos jogar bola! Ou um presente! O que será? Vobi! Batata-fitas! Uma, duas! Duas batata-fitas! Botando é tudo! Pô, pô, pô! Olá, amiguinhos! Oh, uma caixa de presente! O que será que tem nela? Vamos abrir? Olha, são milhos! Vamos contar comigo? Um, dois, três! Que delícia! Quem aí gosta de milho, hein? Eu vou levar pra minha casa! Uau! Uma caixa de presente! O que será que tem nela, amiguinhos? Vamos descobrir? Vou abrir! Nossa, quanto chocolate! Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro! Vou levar pra minha casa e vou fazer chocolates para a madrinha! Oi, amiguinhos! Ué! Quem deixou essa caixa aqui? O que será que tem nela? Vamos ver o que tem aqui dentro? Que legal! São microfones! Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco! Vou levar pra nossa banda! Eles vão ficar muito felizes! Um, dois, três, tá tossindo! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!